Olá, nesse vídeo irei mostrar para vocês aqui como baixar e instalar o Load Max, que é o limitador de áudio, para que assim você controle o volume do seu áudio, para que ele não venha estourar durante as suas gravações aqui no OBS Studio. Já fiz um vídeo completo aqui para o canal, mostrando como instalar ele e usar no OBS Studio, como também no Reaper. Se você tiver interesse para ver, vai ficar na descrição. Esse vídeo irei mostrar apenas como baixar e instalar ele e usar no OBS Studio, tá bom? Bom, abra o seu navegador e digite da forma que está aparecendo aqui, ó, Load Max. Se você quiser vai ter o link, é só clicar e você vai ser direcionado para o site. Mas se você fizer a pesquisa da forma que eu estou mostrando aqui, vai aparecer essa opção, basta clicar nele aqui, tá? E você já vai ser direcionado aqui para o site. Descendo mais aqui um pouco abaixo aqui, você tem algumas opções para download. Para o Windows, observe que ele tem aqui o VST2 Plugins, que é para o Windows de 32 e 64. VST3 Plugins, que é para o Windows de 64 bits. Deixa eu continuar aqui, tem para Mac também, para Linux, entre outras versões aqui. Eu aconselho você baixar essas duas ferramentas aqui, por quê? O OBS Studio, ele reconhece o plugin em VST2 até o momento, né? Então, nós vamos baixar esse aqui e junto vem tanto o de 32 como o de 64. Se o seu Windows é de 32, você já vai ter a opção para 32. Se o seu é de 64, você já vai ter a opção para 64. Agora, programas de edição de áudio, plugins VST3, você tem essa opção aqui de 64. Eu aconselho você baixar os dois, porque se você gostar da ferramenta, em outros programas que você for usando, já vai estar disponível para você. Então, eu vou clicar aqui para baixar os dois, tanto para o de 32 como o de 64, o VST2. Seleciono aqui minha área de trabalho, vou fazer o download lá. É um arquivo rápido, já baixou. Agora, eu vou baixar aqui o VST3, que é para a versão de 64 bits, que o meu Windows também é de 64. Área de trabalho e fazer o download. Já baixou também um arquivo super leve. Bom, agora eu vou mostrar para você aqui o seguinte, eu venho na pasta C dois pontos, aqui o disco C dois pontos do meu computador. E tanto no de 32 aqui, arquivos de programas 32, para quem é o Windows de 32, se você vir aqui, você observe que no meu caso aqui, eu não tenho nenhuma pasta VST plugins aqui. Se você já tiver instalado algum pacote de plugin que crie essa pasta, você já vai ter ela aqui e não precisa você criar uma pasta como eu vou mostrar. Se você tiver, você já joga o plugin direto para essa pasta. Se eu vir aqui também no de 32, ó, programas files, de 64 na verdade, não tenho essa pasta chamada VST plugins aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar essa pasta aqui, ó. Uma nova pasta e aqui eu vou colocar aqui VST plugins. Aqui eu tenho os dois arquivos, ó. O de VST2 e o VST3 aqui, que eu acabei mostrando para vocês. Deixa eu abrir essa pasta aqui e colocar na área de trabalho, essa opção aqui. E aqui está a pasta, ó, VST plugins. Você vai colocar da forma que está aparecendo aí para vocês na tela. Bom, vamos começar aqui pelo VST2. Clica com o direito do mouse e tem a opção abrir com. Aí eu posso escolher aqui o Windows Explorer. Para quem usa o Windows 10, o Windows 11, tem essa opção pelo próprio Windows. Para quem usa o Windows 10, o Windows 11. Agora, se você usa aí o SetZipper ou o WinRAR, você usa ele aí para abrir, tá? Eu vou clicar aqui e ele aparece aqui, ó. Esse aqui é o de 32. Para quem tem o Windows de 32, usa esse aqui. Vou mostrar os dois procedimentos, tanto para 32 como 64. E para quem tem um de 64, usa esse aqui, ó. O LoadMax64. No meu caso é o de 64. Vou pegar ele aqui. Vou voltar aqui novamente na área de trabalho. Abri a pasta de plugins aqui, ó. VST plugins. E vou colar ele aqui dentro, já que eu não tenho essa pasta aqui no meu disco C dois pontos. Deixa eu voltar aqui. Agora eu vou fechar. Se o seu for o de 32, você vai pegar apenas esse aqui. Você vai copiar ele. Você vai aqui na pasta VST plugins e vai colar ele aqui, tá? Esse aqui você não precisa, já que você não tem. E o seu não é de 64, é de 32. Então, você coloca ele aqui. Como no meu caso é o de 64, eu vou pegar o de 64. Então, eu venho aqui e vou lá na pasta novamente e colo ele. Deixa eu fechar aqui e abrir novamente aqui a área de trabalho. Agora eu vou pegar o VST3, se você quiser usar aí para outro tipo de programa quando aparecer, né? Então, eu clico no direito do mouse, abri com o Windows Explorer. Então, eu vou pegar aqui, ó. Loadmax.vst3. Não é esse daqui, ó. O ponto TXT não, é esse aqui. Então, eu copio ele. Vou na minha pasta lá e colo ele aqui. Já na opção de 32, você viu que não apareceu aqui o VST3. Somente o VST2. Então, você não vai usar esse VST3 também, se o seu for de 32. Esses dois é para quem é de 64, tá bom? Fique bem claro isso daí para vocês aí. Deixa eu voltar aqui na minha área de trabalho. Novamente, aqui está ele. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa pasta. Clico no direito do mouse e copiar. Vem no disco C dois pontos do meu computador. Se o seu for de 32 bits, você vem aqui, ó. Arquivos de programas x86. Aí, você vai colar essa pasta aqui dentro. Clica em continuar. Pronto. Somente isso, tá? E lembrando que se o seu for de 32, vai ser apenas esse de loadmax.dll. Sem o de 64, tá bom? Como eu mostrei lá as informações para vocês. Eu espero que você entenda aí. Então, como no meu caso não é de 32, eu vou excluir isso daqui. Eu vou tirar ele daqui, né? E vou jogar ele aqui dentro, em programas files. Porque o meu é de 64. Eu jogo ele aqui, ó. Clica em continuar. Pronto. Ele já foi adicionado aqui, como você está vendo. Se eu voltar aqui para 32, eu já não vou ter mais essa pasta aqui. Beleza? Fique bem claro isso aí para vocês aí. Vou abrir aqui o OBS Studio. Pronto. Aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui nesses três pontinhos. Venha em filtros. Eu já tenho um filtro aqui que é de redução de ruído. Aqui é a opção Noise Remove Pro. Se você quiser o vídeo como baixar e instalar esse pacote de plugin também, que é de graça, você pode baixar. Eu vou deixar o link na descrição para vocês aí, tá bom? Vamos adicionar o que eu acabei de baixar. Você vai vir aqui no sinal mais aqui. Lembrando que é os três pontinhos. Filtros. Mais aqui. E vem na opção Plugins VST2. Eu já tenho ele aqui, ó. Mas aí você pode renomear da forma que você quiser. Eu clico. Ele aparece aqui. Já no caso, VST2.x2. Aqui, isso é VST2.x. E aí você renomea da forma que você quiser. Eu vou deixar dessa forma aqui mesmo. E aqui está o que eu acabei de adicionar. Venho nessa opção aqui. Dou um clique. E vou buscar ele aqui, ó. No caso, LoadMax64. Se o seu for o de 32 bits, vai aparecer aqui LoadMax. Então, eu venho aqui em LoadMax64. Eu clico aqui em abrir interface do plugin. Ele já aparece aqui. Bom, galera. O meu fica todo tempo desse tamanho aqui. Eu não sei o porquê. Não passa disso, tá? Aqui é o seguinte. Aqui é o controlador para que você controle. Para que não venha estourar o seu áudio. E aqui você também tem a outra opção de masterizar o seu áudio aqui. Tá bom? Se você quiser nivelar os dois juntos ao mesmo tempo. Clique nessa opção de link aqui, ó. E aí você pode puxar os dois juntos, ó. Eu coloco sempre aqui em "-3". Ou em "-3.1". Aí fica os dois na mesma posição. Se você não quiser nivelar os dois juntos, você faz um de uma forma e o outro da outra forma. Se quiser dar uma pegada junto nos dois, é simplesmente vir aqui e botar no início aqui. E link. E aí você pode puxar aqui e nivelar. Vou deixar aqui em "-3". Ou em "-3.1". Pronto. Com muito cuidado, a gente consegue colocar aqui. E aí pronto, você vai fazer o teste aí no seu áudio. Se você perceber que está estourando ainda, você venha e configure aqui mais um pouco. Tá bom? O meu áudio, galera, eu não gosto de deixar muito alto no meu microfone. Então, se eu clicar com o direito do mouse aqui, ó. No alto-falante. Clica com o direito do mouse em configuração de som. Abre esse painel aqui. E observe que o meu microfone está selecionado. Aqui está o nível de áudio. Eu deixo sempre entre em torno de 70, 80, 69. Para que meu áudio não fique tão estourando. Fico forçando aqui muito com o meu microfone. Assim também evitando o máximo de ruído externo para não ser captado. Tá bom? Então, isso já ajuda muito na edição de áudio ali. Você tem um equilíbrio melhor para você controlar tanto de ruído. Coisas todas aí te dão a melhor opção para você trabalhar. Então, é isso. Já está só no ponto de usar. E aí você vai controlar aqui. Você vai observar que o seu nível de áudio não vai estar. Torando, né? Ó, subir aqui o máximo aqui. Você pode observar que ele não está chegando aqui no máximo aqui, ó. Se eu não tivesse botado aquela opção, ele já estava passando vermelho da forma que eu estou falando. Mas eu gosto de deixar aqui um pouco mais baixo aqui entre menos 20. Bom, galera, e essa foi mais uma dica do canal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostaram, deixe o like para apoiar o canal. Comente o que vocês acharam do vídeo de hoje. E se não é inscrito, clique no botão inscreva-se logo abaixo. E ative as notificações do YouTube para vocês receberem mais postagens aqui do canal. E fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.